A CIDADE NO BRASIL 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 IEM 2014-2016 Dos desembargadores eleitos para o órgão especial e dos magistrados eleitos para o conselho consultivo da escola judicial deste tribunal Indico a excelentíssima senhora desembargadora doutora Vilma Capato para introduzir a desembargadora Silvia Delgado eleita presidente deste ano Indico o excelentíssimo senhor desembargador para introduzir a desembargadora Rosa Maria Zina eleita vice-presidente administrativa desde o final Indico sua excelência a desembargadora Sônia Maria Barros para introduzir o desembargador Wilson Fernandes eleito vice-presidente judicial deste tribunal O Indico, por fim o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Carlos Norberto para introduzir a desembargadora Beatriz de Lima Tereira eleita e regidora regional Aplausos 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 Acompanhável pelo periodista Maestro Jani Zonar e pelo autista Marco Antônio Cancelo Música Estar com um braço forte Em terceiro, a maior liberdade Desafio o vosso bem com a própria morte Oh, Padre amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de um sonho perto do raio vivo De agonha e de esperança a terra desci Seu inteiro, um formoso salmo e sofrerinho A imagem do povo, o ser do resto, o Messias Seu inteiro, um formoso, o meu rumo Esquiro, um formoso, o meu rumo Esquiro, um formoso, o meu rumo Dos milhas, bispo, beleza, terra desci E entre o Brasil, este Brasil, a terra amada Os filhos mexem só nas novas Gente, a terra amada, Brasil Ei, não é, a terra woальная Chega e se sente ao som do mar e a luz do céu profundo Jornarás ao Brasil, florão da América Indulminada ao sol do novo mundo Do que a terra, pois a vida Deus me suja, sem os céus, tenho as flores Vossos postes, serem mais iguais Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve Música 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 A seguir, ao som da melodia sentimental de Vitor Vila Lobos, a Sra. Desembargadora Maria Dona Luísa Novaes para a posição da medalha de Grand-Mestre da Ordem de Mérito Judiciário do Trabalho Desturnal, em sua excelência à Presidente Alfonçada, Desembargadora Silvia Del Monte. A Soprana, Hélida D'Oliva, vai ser acompanhada do pianista, maestro Gênesio Zanac, e também do pianista Marcos Antônio Cancel. A Soprana, Hélida Doutor Hélida Doutor A Soprana, 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 Hélida Doutor A Soprana Doutor A Soprana, Hélida Doutor A Soprana, Hélida Doutor A Soprana, Hélida Doutor A Soprana, Hélida Doutor Obrigado. 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 Prometo desempenhar fielmente, com diligência, honradez e serenidade, os deveres do cargo de Conhecido Regional no Tribunal Regional do Trabalho em Butina-Legião, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, contribuindo, assim, para o agradecimento do governo judicial. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado. que nesses dois anos incluiu da vice-presidente judicial. Ele desenvolveu uma exasperante tarefa de filtrar a avalanche de recursos esperançórios que querem subir da atua do PSD. E a não menos também dedicada a função de presidir muitas das audiências na seção de distritos coletivos. E aí seria preciso lembrar a importância que tem hoje a pacificação desses conflitos para a sociedade em geral, em particular para os que vivem com os grandes centros de outubro. A colega Rilma enfrentou os problemas em cultura, as dificuldades que teve na vice-presidência judicial e ali mostrou toda a sua força e coragem. Isso sem dizer da simpatia, da alegria ou de realidade que é criada a todos, sem exceção. E essas são as marcas que a colega Rilma deixou em sua participação pela vice-presidência judicial. Parabéns pelo bom trabalho, desembargadora. E reconhecimento da colega Amargura Duradice Lombardi, que trouxe até aqui com suas mãos delicadas, porém firmes e determinadas, a presidência desse Tribunal Trabalhista de grandes povos, com seus intrincados e completos problemas de toda hora de discutir. Esse achadoso e elegante da colega Duradice não esconde de jeito comum a dava de mulher como a feite por agora, que sabe o que, quando e como decidir, que sabe fazer política também no melhor sentido dessa expressão, para fazer e trazer o que necessário a esse programa aos seus magistrados e servidores. De forma que tudo isso conjugar, possa a sociedade de discurso de um concurso. A colega Duradice, assim como as demais que deixam agora a administração, não só uma boa confiança que foi emprestada dois anos atrás, mas um rol também de instituição e muito fez para que a Justiça do Trabalho de São Paulo ganhassem o prestígio e a administração daqueles que mais importam a sua gestão. Não posso deixar de destacar, e isso em mim só a administração, a descentralização dos foros. Evidente que promovem essas conquistas da sua administração e da sua ação. A vitória que eu vejo, que na minha perspectiva, carregada de significado e salindo os curamentos do direito do trabalho, é a descentralização e a administração dos foros. Isso uma prática, significa animais imensos, como diz o cérebro de cada vez. Sai da sombra do fogo, finalmente, para se dirigir, para se encaminhar, para se movimentar com a direção sobre o símbolo de justiça. Algo tão simples de alimentar, a descentralização é uma lei para os que não organizam a Justiça, tem razão. Vossa Excelência, que é uma instituição que ele revela com os cientes das dificuldades de ser mundo, das pessoas que têm a justiça. Isso é compaixão pelo próximo, amor pela justiça, e amor pela justiça total. Por isso que é meu ver, a sensativa de Vossa Excelência, que é um nome de uma das coisas absolutas, que é exemplo de cada um de nós. Principalmente, para todos que querem uma justiça, o trabalho mais enorme, construído, e que ele está tendo a necessidade. Então, caralho, parabéns. Isso é o negócio excelente para todos vocês, que é de nós, que é de nós, que é de nós. Vossa Excelência, que é essa outra presidência, que é uma honra de quem que limpia o homicídio, a própria construída, que prova, no fim, que não veja a nossa justiça. Obrigado. 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 Agora, a mensagem de confiança. Confiança nos colegas que assumem hoje as rédeas da corte. A desembargadora Silvia Lefonos, da presidência. A desembargadora Rosa Maria Azul, que é a vice-presidência administrativa. A desembargadora Wilson Ferdantes, que é a vice-presidência. E a desembargadora Beatriz, que é o que ele já tem. Dejamos a desembargadora Rosa. A vice-presidência administrativa, porque sabemos muito bem da sua postura doméstica. Sabemos da sua generosidade de pessoa, e da sua firme determinação, da carteira sua, muito particular, que é de dar o melhor de si em muitos pais. Não por outra razão, é uma coisa que limpa e desviada por todos nós. Rosa é paulistana da Gema, filha de migrantes italianos, que carregaram na década de 30. Foi educada em escola pública, no ensino de portamental, e fez ensino médio que seu pastor, onde é que ele latim, grego, filosofia, piano, canto. Aliás, após a menina da década de 70, ainda muito jovem, participou de toral na escola, e fez até a participação, se tornou privada para o próprio público. Rosa é formada em direito pela Universidade de São Paulo, onde também foi um caminho de estrada, um direito de trabalho, aprovado por um médico em 1985. Rosa foi a editora fiscal da Secretaria Regional de Trabalho, caso para o qual foi aprovado em um curso público. Adicionou direito público e privado na FAC, e foi em 86 que Rosa apareceu na magistratura do trabalho, para se ficar em 5º lugar no concurso público. Pós o que o juiz é titular, na primeira para de Santos, e depois a 15ª, São Paulo. A partir de 94, passou a atuar no tribunal, para um direito promovido no município desde 2001. E aqui no tribunal, além da função justificante, inclusive como presidente da segunda altura, pós a conciliar da comestidoria, quando foram concedores, os desembargadores, juntaram-se com a Ruxo, e até se transformaram. Mais ainda, de 2008 a 2010, presidiu a conexão da revista do tribunal do trabalho da segunda misão, diretamente para os colegas da minha cidade. Elegiamos o desembargador Wilson Fernandes para vice-presidente oficial, que teve um mundo mais gestado, extremamente presenciado, e equilibrado, mais na conta, e cata pelas atribuições que eles permaneceram. Confiamos nele que esse tempo, a vice-palmista de Crocas, que associaou em torno de São Paulo, para trabalhar no tribunal regional eleitoral, o qual ingressou, depois aprovado, o contrato segundo. Wilson formou-se em direitos, na faculdade da Universidade de São Paulo, e depois, aprovado outra vez em concurso público, foi o contrato de estado, por dois anos. Até que ingressou na magistratura de trabalho, em 1986. Wilson foi titular, a décima vara da capital, e em 2002, foi promovido a TV Manila. Aqui, no tribunal, o desembargador Wilson desenvolveu, um trabalho importantíssimo, ganhou-se da Justiça do Trabalho, como número titular de comissão, de vários convosco, e a justiça do Trabalho, e a justiça do Trabalho, e a justiça do Trabalho, e a justiça do Trabalho. Elegemos a colega Beatriz, e uma periga para a corrigidoria, que nenhum de nós duvida, da sua capacidade, da sua inteligência, e da sua inteligência. Essa moça, outra, como está na de nascimento, casada com Manuel Henrique, para 10 anos, filha da dona Edméia, de Lima Pereira, hoje, com 92 anos, de Rúmeros Rodrigues Pereira, é também formada pela Faculdade de Direito e da Universidade de São Paulo. Em 1982, foi aprovado em concurso público de provas e títulos, por causa do consultor juízo, da Prefeitura Municipal de São André. Carlos exerceu em 1985. E depois, novamente, o professor Passando do Instituto, foi nomeado procuradora da Prefeitura Municipal de São Paulo, para logo seguir, mais uma vez, o concurso público conversar na administratura do trabalho. O detalhe, o que me lembra? Até que, em 2002, Beatriz veio para o Tribunal como desempregador na reformação da atividade. Tem que destacar, também, a vivência da colega Beatriz e o número suscetível. E que, menos, depois de si, e muito contribuiu para as competências da magistratura trabalhista, seja como presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Segunda Região, Marta 2, em 1994, em 1996. Seja como presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, na Marta, em 1997, em 1999. Seja ainda como vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros do MP, em 1999, em 2002. a colega Beatriz da Associação dos Magistrados com o seu estimado contribuição como integrante da comissão do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, e isso fez o exemplo de 2018. Confiamos finalmente na desembargadora de Cidia Dêpo, essa colega de falar espontânea, essa colega sempre alegre, e subidora, e diz com muita facilidade de jovens, essa colega de chão. de Cidia Dêpo, e a Cidia Dêpo, a Cidia Dêpo, O que é o pedido que viesse a desenhar a sua instituição, primeiro com essas dâmicas, primeiro se formou em Direito na Faculdade de Guarulhos, depois atuou na Secretaria de Estado em relação ao trabalho, e ele focou também na área trabalhista, quando inclusive chefiou o Departamento Jurídico, o Sindicato dos Empregados, na Indústria da Construção Pertalha dos Estados Unidos. Até o início de 2012, depois aprovado o nome do Instituto Público, feito com a Construção Pertalha. Já como titular, o nome de Santos, como titular da Construção Pertalha dos Estados Unidos. Em 1990, apenas oito anos depois de ser interessado na Estratura, foi convocada para o sujeito de um negócio urinal, muito permanecido no tal até 1996, o ano que foi promovido a fornecimento da receitação. A colega Silvia, que na noite pegou a Comissão de Direito de Porté, convenido em 2004-2006, foi também dedicada pelo Tribunal Superior de Trabalho, e no União da União da Justiça, no Jornal de Programa Nacional de Prevenção do Acidente de Trabalho. Em 2012, passou a presidir a Comissão de Normalização das Atividades da Secretaria de Segurança Institucional, e também o cometer da Ordem do Estado. Em 2013, assumiu a presidência da Comissão de Segurança Institucional. E, claro, em 2012, desembargadora Silvia foi eleita pelos seus pais para a presidência administrativa, e foi aí que mostrou a todos estar preparada para novos e maiores desafios. Pois, ali, se o homem tem destreza e a atuação e o trato dos processos, ele responde a administração. Tudo isso deixa vivente e externo a indicação do colega Silvia de Porte, mantendo-se nenhuma dúvida de diferentes qualidades e atributos necessários para enfrentar esse novo desafio. Silvia tem a melas com um ponto fraco, aliás, mito um ponto forte, que é tente pelo nome de Andréas, um homem que tão logo pronunciado, nela desperta um sorriso, um sorriso que não esconde o público e o encantamento. Andréas, que é tímido, em vez de arquitetar-se o primeiro nome dos ricos, fica com uma janela de Sofia como presidente. Coisas dos alunos incondicionais, por isso que esse ponto forte e muito fraco, pois é um homem que fortalece o seu nome e lhe dá razões ainda mais perigosas do que o seu nome. Agora, se eu ia assumir essa presidência tribunal, o tribunal é qualquer coisa. Não é dizer que isso eu tenho um tamanho de tribunal primário. Não é qualquer coisa, porque assumir hoje a direção do tribunal é assumir o peso de uma responsabilidade sem dúvida e sem tamanho. Terá sua excelência por coordenar o processo de adicionamento em todos os lados do trabalho e em seguida regiões de válvula no sol capital, mas também em outros grandes centros urbanos, como a Baixada Santista, a região de Guarulhos, o deus de Bicê e o deus deus deus, cada qual com suas características, documentais e necessidades. Terá sua excelência por coordenar as portas, com suas estruturas públicas, novas sessões especializadas, órgãos especializadas, com seus clientes. Não é muita coisa, também, porque isso demanda um movimento impressionante dos materiais e humanos, porque a partir de agora fica no sessão. Não é muita coisa, porque a direção do Tribunal Trabalhista é foco nas condições que recaem sobre as estruturas de trabalho, e muito particularmente sobre o Tribunal Regional da Segunda Região. E segundo o levantamento recente do Conselho Nacional de Justiça, é um dos dois únicos tribunais do trabalho que alcançaram a utilidade máxima de produtividade. O denominado PPC-LUS não se compara com a produtividade em Tribunais do Rio de Janeiro e Constituição Nacional. É o único Tribunal Trabalhista a apresentar 100% de produtividade durante toda a história histórica do Rio de Janeiro da região. Ao lado disso, o Conselho Nacional de Justiça está perdendo os pontos positivos do processo do trabalho, as significativas sensibilidades na fase do conhecimento e o mínimo do processo baixado. Mas, de outro lado, também temos desafios a superar a justiça mundial, o aumento de casos novos, que chamam de excesso de distância, o acervo elevado aos processos de execução e a sobrecarga dos servidores do Tribunal Trabalhista. É um desafio, tanto esse, de manter o que está bem, quanto de resolver o que está bem. Uma coisa que tem a nossa excelência, que é a verdadeira, é que o Conselho Nacional de Justiça está representando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça exige dedicação integral e absoluto da presidência. Exige 24 horas de atenção. Mais importante ainda, quando consta em um dos incílios do artigo 70, do Regimento Internacional de Justiça do Rio de Janeiro, a vossa excelência caberá, a base, velar pelo bom funcionamento do Tribunal, procurando desguardar e descrever a soberania das suas decisões, a sua autonomia em dependências institucionais, a perfeita ização das autoridades judiciais de limitações de graus, e o conhecimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Não é levar coisas embaraladas. Nós estamos aqui hoje que não estamos na riqueza, que não têm hábito de dar a vossa excelência, e os demais colegas que assumem os exercitadores, o suporte necessário para levar a gente a responsabilidade que, neste momento, nós temos a atenção. Sou certo de que todos nós, os demais, vamos nos unir com esses quatro colegas e manifestar a eles. Eu desejo sinceros que sejam os impostos da situação. Não vamos nos dispersar, como disse o Pedro Médio, o Pedro Médio, o Pedro Médio, o Pedro Médio, o Pedro Médio e o Pedro Médio da nossa história. Sim, não vamos nos dispersar. Digo eu, vamos, antes de nos manter unidos nesse vínculo, então, no entanto, é nosso propósito e nossa educação. E de atender a nossa forma de justiça, de servir à justiça no trabalho, de servir ao Brasil. E neste momento. A senhora Presidente regista e agradece as presenças nessas organizações e suas excelências. O desembargador André, o presidente deste Tribunal do período 96-98. O desembargador Floriano Duvás, presidente deste Tribunal do período 98-2000. O desembargador André, o presidente deste Tribunal do período 2008-2010. A presença também dos excelentes dos seus desembargadores do Tribunal do trabalho da 15ª Região, vice-presidente, doutor desembargador Fernando Cortes, Norival Ferreira dos Santos, Edmundo Fraga Lopes, Francisco Roberto da Mota, deixou-te o Giordani. O senhor Procurador General da União, da 3ª Região, Perto e Sane Tocano. O desembargador da Escola do Coutinho de Maranes, da Tribunal General Federal da 3ª Região. O desembargador, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Nelson Calandra, Maria Cristina Contrato Biasi, Maria Olívia Pinto Crescente Alves. O senhor Associação Especial de Ações Estratégicas do Governador deste Estado, doutor João Carlos Luiz Feira Meirelles. Os desembargadores aposentados deste Tribunal, Romero Andretta, Ana Maria Contrúdi, Guilherme Silva, Lilian Mazeu e Plínio Bolívar. Também, o desembargador José Guilherme Arca Luso, aposentado do IPNP da 15ª Região. O presidente da ANAMATRA, Juiz Paulo Luiz Chumite. O senhor presidente da Associação da ANAMATRA 2, Juiz Atapete da Avenida Dados. O presidente da ANAMAGES, Juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, o superintendente do Governo do Banco do Brasil, o doutor Eduardo Estevam Fabiano Borges. O superintendente estatual da Regional Paulista, da Caixa de Número Federal, doutor Paulo José Gagas. O senhor presidente da Federação Nacional dos Advogados, Walter Vettler. Vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, doutor Roderto Paraíba da Rodatinho. Vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, doutor Oscar Alves, representando aquela entidade. O senhor presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, doutor Alves Santos Filipe Gerônio. O senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, vereador Riquis Antônio de Souza. O subprocurador-geral da União da Terceira União, doutor Merda Nureta Júnior. O membro do Conselho de Administração, representando o contradejo. O doutor Milton Matsumoto. O doutor Celestino Renanjo Ramos, representando a Ordem dos Advogados de Santos. O senhor Ricardo Patá, presidente da UGT e do Sindicato de Comerciais de São Paulo. O senhor aqui e aqui, presidente do CIC-Órtica de São Paulo. O senhor Alvaro Furtado, presidente do CIC-Covaga. O senhor Edilson Oeste, presidente da Associação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo. O senhor Rui Pedro Moraes Nataliano, presidente do CIC-Logias, representante do CIC-Logias. O senhor Carlos Alberto Lourinho, representante do CIC-Centri. O senhor presidente da Nova Centroal dos Trabalhadores da Saúde, doutor Paulo Pimentel. O senhor Marcelo Pavão de Freitas, vice-presidente da Associação Nacional de Advogados de São Paulo. Perdão. Vice-presidente da Associação de Advogados de Santos e Região. O senhor Carlos D'Amorosa, presidente do CIC-Comércio de Itu e Região. O senhor Ivo Dal Aguadunio, e é presidente do Conselho de Assuntos Sindicais da FIC-Comércio. O senhor diretor de Relações do Trabalho da General Mópolis, o senhor Arthur Diagnardo Neto, também, presente, e agradeço a senhora a presidência dessa presença, desmargador, aposentado desse acordo, doutor Carlos Carlos Guadói. Bem como registra o recebimento de mensagens, e agradeço a presença desta cerimônia, das demais autoridades, dos senhores advogados, dos representantes de entidades, sindicais, associações e institutos, convidados e servidores desse tribunal, que, identificados no registro de presenças, constarão da ata desta sessão. Neste momento, nós ouviremos as palavras de sua excelência, desmargadoras firmas dela, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Regional. Aplausos 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 Nessa cidade viveram meus pais, meus tios, meus irmãos e meus primeiros amigos. Foi lá que aprendi os primeiros filhos e o gosto que ela de facasseia, pelas mãos de meu saudoso pai. Foi de lá que saí, ávida para enfrentar o mundo, que se apresentava em forma de um mato anão de colorido na parede. Em Uberaba, cidade vizinha, com áreas de metrópole, iniciei a vida universitária. Passei a conhecer outro universo, com agitações estudantis, todos irmanados no firme propósito de mudar o Brasil. Foi um mundo mais igualitário, mais justo. Sonho que se tornou um pesadelo para muitos de nós, mas que valeu apenas seu sonho. Eu vejo aqui meu querido, amigo e companheiro de movimento estudantil, Gilberto das Conselhos, que sobreviveu ao pesadelo, porém manteve incógnito nosso sonho de viver. O mundo, contudo, tornou-se pequeno demais e parti para São Paulo. Fiz concurso para a Secretaria do Trabalho do Estado de São Paulo. Conheci pessoas maravilhosas, como a Dona Teresinha Passinho, aqui presente, que me acordou como mãe e nunca deixou de participar da minha vida. Comecei a divulgar com o Marco Túlio Boutinho, que complementou meus conhecimentos jurídicos por mais de uma década e ainda é, além de grande amigo, em um corte secundário. Conheci Roberto Bonarcovici, irmão por opção. Antônio Becrediã, então presidente dos sindicatos entregados na Constituição Pesada e um gerador bom por vários anos. Tenho que fazer uma menção aqui também ao doutor Homero Alves de Sá, que se encontra presente. E foi ele que foi meu alvoz quando fiz o exame da UAB. Fui no primeiro exame. E só por isso eu convivei quando assumi aqui no tribunal para que ele falasse pela ordem dos sindicatos do Brasil. E o doutor Homero me passou uma receita, me procurei seguir o exame. Cuidado, nunca sofro de noizite e, pior ainda, de magistrados. Na magistratura, há mais de três décadas, considero os colegas como minha grande família. Nossa turma de concurso, a sétima, infelizmente perdeu precocemente valorosas e brilhantes colegas. Como Maria Cristina Cambiato, Maria Emília Padilla, Walter Penteado, Lucílio Fittipaldi e, a poucas semanas, Maria Inês Meus Santos. A eles, prestem a homenagem de todos. Vejo aqui amigos de vários segmentos. Nosso grupo das Doze Amigas de Leves, o pessoal da Sociedade Amigas do Guarulho, os Advogados de Santos, e me permito cumprimentá-los em nome do decano deles, doutor Wilson do Guarulho. Além das amigas servidores que já passaram na terceira e sexta vaga. Quero também cumprimentar a grande amiga em Silvio Géu, que serviu de verdadeira mãe para minha filha Mélana, quando as minhas andanças pelo interior acabaram. Enfim, como um beijator, aceito vários lugares e consegui colher carinho, afeto e amizade de todos. Meu muito obrigado, meus senhores. É uma árdua tarefa a de dar seguimento à administração da colégia Maria Inês Meus. Apesar de sermos do mesmo concurso, fazermos parte do mesmo grupo de alunas de Leves, temos trabalhado em conjunto por muitos anos, principalmente nesses últimos dois, onde foi como vice-presidente da administrativa, sua capacidade e visão gerencial são montadas. Aliados a esses atributos, sua gentileza e doçura tornam-na ímpar entre seus pais. Aprendi muito neste convívio diário. E apesar de saber que não posso me comparar a ela, procurarei seguir seus passos firmes e decisivos. Desde que me candidatei para o cargo, declarei que minha administração seria uma continuidade, pois em dois anos não se consegue implantar todos os projetos pretendidos para a administração. Assim, uma das prioridades que tem é prosseguir com a descentralização, já mencionada pelo colega Eduardo. Após a implantação pioneira e bem-sucedida dos fóruns regionais da Penha e da Zona Sul, nosso próximo passo será o fórum da Zona Norte. Estamos já com estudo avançados, mas contigo nossa intenção é só concretização até a liagem do próximo ano. Também nessa área relacionada a fóruns, pretendemos reformar aqueles que estão em condições precárias ou mesmo ajudar para novos locais quando não apresentarem a possibilidade de operação. Nosso prédio do Tribunal, embora imponente, também mostra as marcas do tempo como uma retusca senhora de quase 40 anos, necessitando passar por um retrofit, problemas no sistema de ventilação, resfriamento, desgrave, e acústica, trazem desconforto diário dos colegas e servidores que laboram na casa e necessitam gentilmente de solução. Outro ponto ou outro ponto que pretendo dar bastante atenção se refere aos projetos de qualidade de vida dos servidores e magistrados. Iniciamos há dois anos vários deles, como o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que visa garantir a preservação da saúde e integridade frente aos riscos ambientais de nossos servidores e magistrados. Também na mesma época, iniciamos o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que monitora a saúde dos servidores e magistrados, identificando precocemente qualquer desvio através de exames periódicos. implantamos de forma pioneira a primeira de muitas outras salas de descompressão para relaxamento de nossos servidores e magistrados, além da ginástica laboral, fundamental para militar nos olhos de trabalho. A Coordenadoria de Saúde conta hoje, também de forma pioneira, com o setor de Medicina e Engenharia do Trabalho, além do Comitê de Ordem Social, promovendo estudos e implantando os quegramentos sobre a segurança ambiental. Hoje já estamos com a maioria da segunda região mapeada, inclusive com laudos periciais, além de termos dado início a um projeto também inédito de análise antropomédica, que mensura servidores e magistrados para que a aquisição de imobiliários seja disponibilizada de acordo com suas reais necessidades. Tenho que registrar que todos esses projetos não seriam possíveis sem a efetiva colaboração da juíza Teresa Cristiano Marques e dos servidores do Comitê de Ordem Social, Alex Medina e Anto Vivica. Ampliaremos as comissões sociais. No trabalho segundo, hoje temos mais de 750 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil, onde morrem oito pessoas por dia e quarenta ficam definitivamente afastadas do trabalho, com o custo à previdência social de mais de 70 bilhões de reais por ano. Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, hoje a maior fonte de renda do mundo, 150 bilhões de dólares, maior até do que o movimento do tráfico de drogas e de águas. Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil. Somente no Brasil temos mais de 4 milhões de crianças, entre 5 e 17 anos, trabalhando na área. Todas essas comissões são extremamente importantes no combate a essas verdadeiras catástrofas, alertando a população nos meios de comunicação, além de levarem o Judiciado ao encontro do Judiciário. O magistrado de Erradão não pode mais se prender à sua sala de audiências, desarando despachos e prolacando suas audiências. Sua missão, também, é se engajar nos projetos sociais, mostrando uma nova face de cidadão consciente e ativa. Tiago de Mello, em seu livro de uma vez por todas, conclama, Cidadania é dever de povo. Só é cidadão quem conquista o seu lugar na perseverante luta do sonho de uma nação. É também obrigação a de ajudar a construir a claridão e a paciência de quem merece o poder. Força gloriosa que faz um homem ser para outro homem caminha no mesmo chão, luz solidária e canção. Conseguiremos com o PJE, nos peço a produção eletrônica, se apontem somente, pois há uma grande conquista para todo o poder judicial. Também daria um seguimento ao treinamento de servidores, ministrados e religiosos. outros projetos em andamento, como a criação de central de polícias e várias especializadas nesse tema de trabalho, em fase final de estudo, serão oportunamente utilizados para a discussão. Também não descuidaremos os pleitos de acréscimo de servidores de magistrados tão necessários ao nosso regional. Temos o maior tribunal do país. Somos o mais produtivo pelo quinto ano consecutivo. Temos a menor taxa de congestionamento processual. Porém, sofremos uma grande defasagem de servidores e magistrados. Precisamos modificar esta realidade. Necessitamos de pelo menos mil servidores, além de termos mais de 200 cargos de juiz em agosto. Para tanto, compramos a todos, inclusive nossas associações de classe, para que possamos desenvolver ações eficazes junto às esferas superiores para atingirmos nosso desviado. Somente a união de vozes conseguirá criar um corado que elevará nosso campo a todos os tempos. Como aceitou a carga do primão de Andrade, o presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Quero consignar a hora do crescimento aos colegas Rilma Aparecida Letério, vice-presidente judicial, e a Nélia Lichum, corredora regional, que hoje entregam seus campos. Nosso convívio nestes dois anos foi bastante harmônico e produtivo. e vossas excelências deixam legado de trabalho e competência. Aos novos colegas que assumem comigo, Rosa Maria Zucan, vice-presidente de Administrativa, Wilson Fernandes, vice-presidência judicial, e Beatriz de Lima Pereira, da Corregedoria Regional, deixam meus votos para que juntos possamos continuar gerindo este grande tribunal com prudência aliada aos artigos. Concordo, sem abrirmos mão de discussões ouvidas. Mudanças de atitude aliadas ao comprometimento com as políticas políticas. A colega Leila Chet-Puc, assumindo hoje a Escola Judicial de Substituição, o colega Carlos Roberto Zeck, que prossega no trabalho por ele desenvolvido, com eficiência e veneno, trazendo cada vez maior orgulho a exatividade. Um agradecimento especial ao colega Leila Papá, que me introduziam no plenário, selando uma amizade de uma vez de 40 anos. Gostaria de agradecer ao colega Eduardo José Pedro Silva pelas generosas palavras proferidas em sua manifestação. Nossa amizade também atravessou as asas do tempo, ficando raízes pelas vezes. Um agradecimento aos servidores da Secretaria da Vice-Presidência Administrativa, que me acolheram com carinho, e muito me ensinaram na rede dos processos administrativos. Quero fazer agora um agradecimento especial ao seus ideores do meu documento. Fabiana, Fabrico, Gilvan, Tatiana, Cláudio, Tijalma, estão sempre dispostos ao trabalho, com bom humor e dedicação. Maria do Rosário, que me acompanha desde que sumiu no tribunal em 1996, meu braço direito e esquerdo. E Andréia, que está comigo desde os meus tempos distantes. Celebramos 27 anos de união, mais do que estávamos de ti. Vocês são parte de uma vida. Obrigada por tudo. Não poderia encerrar sem os agradecimentos à minha família. Meus pais, infelizmente, não estão aqui. Mas, meus irmãos do Sr. Presidente, Helio Rubens, Saulo Júnior e Luiz Fernando. Sei que, onde estiver, estão orgulhosas deste momento como eu tenho aqui. Meus queridos sobrinhos, Caia, Camila e Marina, preciosidades que se ressentem da falta das férias na minha minha tia, mas que estão sempre dispostos até mesmo a passar alguns dias trabalhando comigo, só pelo prazer de estarmos juntos. Amo você. Meu falecido marido, Raul, de que tão cedo partiu, mas que foi decisivo para que eu pudesse estudar, estaria contigo estudando-me em restrito apoio, muitas vezes com o sacrifício de sua atividade. Nasceu a corrida filha, Merya, Nicolapu. Aqui está. Sempre presente, cobrindo-me com amor e carinho. Ao lado do seu marido, Andrei, que me vingava com o melhor presente do meu. O homem da minha vida, a luz da minha assistência, o pequeno Andréis. Obrigada por existir. Foi um longo percurso, desde aquela praça ao redor da igreja, uma pista pequena e carapá. Aquele mapa lúdico, que eu durava na parede, está esmoecido e repleta de marca os lugares que eu andei. Sinto que o tempo passou, pois tragam o corpo suas mãos. Os olhos tão cansados das leituras que fiz. As mãos reescreveram tanto. Amigos se perderam na poeira do tempo. Outros descansam na eternidade. Porém, tragam a experiência de ter vivido intensamente por mais de três décadas, indicado à justiça do trabalho, honrando-a e procurando servir da melhor forma possível. E essa vivência que me dá forças para refirmar aquele velho sonho da juventude, de mudar o Brasil, tornando o mundo mais igualitado e mais justo. Termino relembrando novamente Tiago de Mello em seu antológico poema Os Estatutos do Homem, em seu artigo 7º e 5º. O decreto e revogado fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre destraldada na alma do povo. Muito obrigada. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.